Fala aí galera, entro bom, aqui quem bucho fala é Gabriel Fulino e vamos pra mais um vídeo desse canal Sigam aqui com o nosso projeto Cavaleiro e o que eu tenho de novidade pra vocês Bom, novidade, novidade não é tão assim, mas já é alguma coisa Bom, a gente pegou a leve 150, tá? Pegamos o Elite Level 336 Então quando a gente colocar a Cache, a gente não vai se preocupar com o Up, de pegar a Cache, não sei o que Já vai conseguir pegar tudo de uma vez só, tá bom? A parte das habilidades aqui, eu não botei nada em Retribute, botei todo o Elite Full Protect E tá assim, tá? Eu botei 5 pontos em Benção da Terra, 1 ponto em Onda 5 pontos em Melhoria da Benção da Terra e 5 pontos em Asteroides, ok? Aqui na Build do meio, botei 1 ponto, 1 ponto, 5 pontos em Gancho do Dragão 1 ponto, 1 ponto, 4 pontos em Choque da Cratera, ok? E botei aqui 5 pontos em Mestre de Escudo Nas magias de Elite aqui, eu botei o máximo que dava E aqui nas magias de Level 140 e 150 Eu coloquei aqui 5 pontos aqui em Retribuição da Aura E botei 5 pontos aqui no Contador Deixa eu só me dar uma verificada aqui, pra eu ter certeza Que eu sou meio avoado Que habilidade, gente Hum, viu? Dá pra pegar E olha aqui, Moscandão 5 pontos Pronto Era isso que eu queria Não sei se tá faltando alguma coisa aqui Não Vou ter 5 pontos aqui no Escudo Destruidor 5 pontos em Proteção do Titã E 5 pontos aqui no Escudo Forte Tudo certinho, desse jeitinho, bonitão Show de bola Elite Level 400 Elite Level 500 Esse ponto eu vou deixar aqui, que por enquanto eu não vou usar ele não Outra coisa importante que eu acabei fazendo também Foi o seguinte Eu consegui deixar essa arma a mais 3 Não sei se vocês lembram disso, mas de boa Outra coisa que aconteceu também Eu consegui comprar alguns equipamentos do Level 145 Só estou usando a arma por enquanto Porque ela é excelente, mais 15 Então ela acaba me dando um bom ataque Se for vocês terem uma ideia Eu tô com 449k de ataque, ok? Por um, é... Com 144k de defesa E 181k de defesa mágica E 1.7kk de HP, ok? Ah tá, uma coisa que eu fiz aqui Que é mais ou menos Pra vocês terem uma ideia Que não muda tanto Até porque futuramente eu vou ter que upar Olha só Olha só que interessante Essa não tem aqui Não, não Garanhão das Garras Eu fiz nele já o Gen 2, tá? Vocês verem o Projeto Sacerdote Vocês já sabem mais ou menos Como é que faz o Gen 2 Eu, por que que eu fiz Gen 2 nele? Porque não importa O atributo Verde Aqui no caso, entendeu? Importa o atributo branco Então Ela já É uma Tipo assim Deixa eu só botar aqui o estábulo Vou botar essa montaria pra lá E essa montaria pra lá E o que que vai acontecer aqui Essa é a minha montaria principal Tá? Eu vou deixar Essa montaria aqui Ou essa montaria aqui Não tem problema Nível 150 Forração Aí eu vou jogar dentro Da minha montaria principal Ok? Aí vai ficar um Gen perfeito Aí essa outra montaria aqui Eu vou É... Transformar ela em Gen 1 Vou deixar ela Level 150 Forração E ela quando tiver Gen 1 Eu vou jogar dentro Dessa minha aqui Que já vai estar Gen 1 Aí ela vai virar um Gen 2 Aí sim eu pego essa montaria aqui Que já está a Gen 2 Outra leva 150 Forração E jogo dentro da minha E faz o Gen 3 perfeito Entendeu? É mais pra dar uma explicação mesmo Do que que eu fiz aqui E como eu tava com Pouco espaço no inventário Eu falei assim Ah, eu vou fazer logo esse Gen 2 Depois eu explico no vídeo Que que eu fiz Ok? Tá, olha só Agora outra coisa aqui Interessante é o seguinte Eu peguei aqui a asa Ó, eu já deixei aqui Na absoluta 9 Foi um trabalho Do caramba Pra fazer isso Mas Conseguimos E agora que a gente vai dar Um bom up aqui Deixa eu ver se tá na posição certinha Não, não tá não Vai falar Vamos ver agora vai Agora foi Deixa eu ligar o dedo de Deus Vai meu filho Clica aí pro pai Então enquanto vai clicando aqui Que a gente vai trocar uma ideia Bom gente Não sei se vocês sabem Mas toda vez que a gente chegar A uma marcação de centena De inscritos Isso ficou uma explicação Muito, muito técnica Olha só A cada 100 inscritos Ok? Agora Seu lá do vovô Da vovó Da vovó Do titio De geral 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 E vai lá E se inscreve no canal Dá aquela moral Pede pros amiguinhos da escola Dá aquela moral pra gente Pra que a gente possa tá Trazendo mais conteúdo pra vocês Mais vídeos Agora com o projeto do cavaleiro O projeto do sacerdote Acabou agora no finalzinho de setembro E agora o projeto do cavaleiro aqui Eu espero que ele dure Tanto quanto assim E que agrade Assim A massa Porque eu vi muita gente Falando Nossa Tô tudo esperando Pra assistir Então eu vou continuar Na mesma vibe De 3 vídeos por semana Sai toda segunda Quarta e sexta Às 18 horas Então se liga no canal Fica ligado aí Aperta O botão vermelho Que tá grandão aí embaixo E não esquece de ativar o sininho Pra não Pra poder sempre receber as notificações Bom Chegamos aqui na asa do imperador 4 E essa asa Que tá doido Tá bom Ó Tamo bonitinho Vamos ver se tem mais asas Aqui no baú Não Temos tudo menos asa Mas agora Que isso aqui Já abriu Vamos Deve ter espaço aqui agora Dá o dano ordenar Tá aqui pra sempre Deixa eu ver o que mais aqui nós temos É verdade Eu tenho que fazer Umas DGs Pra gente poder Pegar as obras A gente tá com 5 orbs de evolução 2 Eu queria pelo menos Pegar mais 3 orbs De evolução 1 Ok Vamos ter que fazer DGs Pra fazer Pra fazer isso Tá Aqui Ah uma coisa interessante Que é o seguinte Eu já tô marquês Aqui no 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 honra Porque eu peguei 4 ou 5 eventos Aqui na clareira estrelada E São bosses Que o GM vem E mata E aí você pega umas Umas frutinhas De honra Que são essas aqui Honra Ok O pessoal fala que é um coco Eu já acho que é uma maçã dourada Mas de boa E aí Acabei pegando algumas E eu já tô marquês Entendeu Aí assim que eu pegar Pelo menos Imperador Eu já vou pegar uma dessas armas aqui Essas aqui Vou dizer Vou Abrir ela Botar lá mais 15 E ripa na chulipa Ok Ok Bom Agora que a gente tá preso nisso aqui Vamos ver se a gente É Vou aqui no baú L1 Ver se alguém Como é que tá de lojinha Eita caralho Não tá nem lag 2G Não sei se vale a pena Não 2G 2G acho que tá caro Vou tentar comprar por 1G 3G E falha Oh como falha Vai dar raiva Mas a gente vai Tentar pegar pelo menos Da última asa divina Eu tô com algumas aqui Promessa Então Acredito eu que A gente consiga dar uma boa adiantada Na promessa também Assim Não com essa quantidade aqui Mas também tem a quantidade Um pouco no cofre Então pode ser que a gente chegue Bem próximo aí da 15 Tô sendo muito otimista Não vai chegar nisso Nem Fernando Muito otimista Aqui Bom Bonitão Tá cheio Ninguém aqui Eu hein Ó Compro Enquanto se compra ali Deixa eu ver um negócio aqui Eu tenho que fazer escara Pra pegar algumas coisas Eu já fiz a capa Eu fiz a capinha aqui Ofensiva Eu fiz ofensiva e defensiva Ofensiva e defensiva Eu tô com uma parte Algumas partes de sete aqui Excelente Que eu pretendo Passar pro sacerdote Que o sacerdote tem Tem item lá pra Tem item lá pra Pra deixar mais 15 Então a gente vai passar Esses trajes pra lá Esses equipamentos pra lá Esses equipamentos vão ser colocados Mais 15 E se tiver item lendário lá Parado ou sobrando Sim eu vou jogar o item lendário Dentro do ancestral Pra pelo menos quebrar um galho Até a gente colocar cash Entendeu? Aí quando colocar cash A gente faz O traje De nível 150 Pra classe Ok? E dessa forma A gente fica Bonitão E aí a gente vai ter Um pouco mais de ataque Quem sabe A gente chegue Não sei se vai chegar Um KK Não Acho que não O anel não dá Tanto Tanto atributo Assim não Mas Quem sabe né De repente Se eu der Quando eu fizer as DG's Hoje Eu consigo vai pegar Dois magues Dentro do Do pacotão da sorte Que está Dois magues Que está Dropando E aí De repente De repente Fica maneiro Entendeu? Alguém manda uma mensagem Aqui Aliás Do 1G 1G Ok Peguei Pronto Agora Vamos usar aqui Eu particularmente Não acho bonita Essas asas Nenhuma delas Todas elas Acho muito feia Muito feia Não é nem questão Da cor Em si Entendeu? Porque a cor É meio que todas Elas Só Segue um padrão Sacou? Mas Eu acho Em si Ela feia Mesmo Entendeu? O desenho Dela Eu acho Feio Sei lá Mano Esse maluco é muito chato E graças a Deus Estou fazendo como o delete Espero que todas As contas Deixem Um recado Peguei A caminheta Não Fala Bosta Valeu Mano Obrigado Valeu Mano Eita Caralho Um salve Para o X Saga S4 X Saga Tá Vamos lá Agora que eu passo Mais uma quantidade Vamo lá Acho que a gente Pelo menos consegue Chegar Nas outras Porque essa aqui É muito feia É muito feia Mesmo Deus Repai Não Vamos lá Vamos sair logo Dessa Pelo menos Mocion Se Pelo menos A partir dessas São bonitas Pra caramba A primeira Em si Pra mim Já tinha que ser A última Do jogo Olha que foda 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 Olha que foda Olha que foda Olha que foda Caralho É muito bonito Você é louco Nossa senhora Eu comecei com quase 1.300 D Eu tô com 600 e pouco Complicado Vamo lá Tentar comprar Mais um pouco E Mais ou menos Isso Mais ou menos Que eu queria Falar pra vocês Não tem muita coisa Assim pra Pra mostrar Do personagem É porque o personagem Free Entendeu Então Algumas pequenas Melhores Dá pra gravar E dá pra mostrar Pra vocês Outras nem tanto É Eu queria Dar um pouco De sorte De pegar Um pacote Se pegar O pacotão Da sorte Sei lá E dar sorte De vir um Orbe De evolução De montaria 3 Pô Se vier Seria ótimo Entendeu Ou então Conseguir Comprar Aqui Compro Cara Eu preciso Muito disso Muito disso Aqui Ponto 40D Olha Vou botar 50D Entendeu Vou conseguir Vou conseguir Comprar Um Isso Aqui Pelo menos Sei lá Uns 3 Não Uns 4 Talvez Entendeu Conseguir Conseguir Seus 4 Nossa Eu ia ficar Felicidade Batendo No teto Mas Nada é Da forma Com que Ei da caralho Venderam tudo Falta um Ponto Tiquinho Aqui Vem 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 Tiquinho Tira Todos Compraram O Tiquinho É Vamos Lá De novo Agora Torcer Logicamente Acho Que com Essa Quantidade Que A gente Comprou Aqui Agora A gente Consiga Chegar No 7 Talvez Com Sorte Começa A falhar Bastante Agora Já Tá Indo De repente O suficiente Pra pegar Sei lá Um Pacotão Um pacote De ração De montaria Que seria Muito bom Muito bom Pra gente Até porque Um pacote No cast Quase Que a gente Chega No 7 Até porque Um pacote De ração De montaria É bem Caro Tá Em torno De Em torno De Se não Quero É 35 De cash Então É Foda Entendeu Logicamente Vou jogando Naquele Você tem Que ter Sorte Eu não sou Um cara Muito Surturo Vocês já Viram Isso Em outros Vídeos Meus Toda vez Que eu Tô Gravando Às Vezes Às Vezes Dá Sorte Mas 70% Das Vezes Eu me Foda Então Passa Isso aqui Tá Lá Vamos ver Hum Não Isso Não Esse Aqui Hum Sai Sai Outra Isso Sai Aí A gente Compra Aqui Nada Pô Esse Ticket De sorteio Caraca Ele Ajuda Muito Mas Muito Mesmo Tem Mais Asa Para Terminar Agora 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 Mesmo Lugar Mesmo Lugar Até Aparecer Aqui Tá Deixa Vem 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 Brilhando Faz Muito Maneirinho Tá Aura Que Fica Brilhando Então Assim Eu Sinceramente Acho Maneiro E Tal Mas Pô Dá Um Leve Do Caralho Vou Voltar Aqui No chat Mundo Carinha Apareceu Então Vem Voltar Comprar De Repente Chega Lá Hoje Ui Hoje Chegou o carinha Chegou o carinha Chegou o carinha Chegou o carinha ali É isso aqui Pra que chega lá Chegou o carinha ali Chegou o carinha ali Vou te pegar Vai mais ou menos A quantidade Que nós Vemos Comprar Vamos ver Se a gente Chega Agora Na Décima Sete Sete Oito Nove Nove Tem mais Umas 500 Essa aqui é Muito muito foda oi 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 por favor não es박ou Não tem nem exemplo aqui nosso hum aqui um e aí e aí me vendam mais 500 aqui e aí e aí 250 250 olha no lance é 250 mas 250 vende aí dá essa moral pra nós ah Eu vou te falar a verdade pra vocês, eu tava mais ansioso em relação ao cartão, porém o cartão não passou, aí é foda, tem que esperar o limite liberar, então eu tenho que esperar, no fechamento da fatura no final do mês, aí já viu né, pronto, peguemos, peguemos. Vou equipar a danela aqui, olha, tá bonitão, e sobe o dragão, isso, vou tirar pra fazer a tanda aqui rapidinho, pronto, tá bonito. Bom, agora que a gente já tem essa aqui, vou voltar lá pro L5. Vamos olhar aqui o baú. Pena da promessa. Acho que é só isso que eu tenho, eu jurava que eu tinha mais coisa. Então tá, né, fazer o que? Paciência. Vamos lá. Tentar a pegada do Rei aqui no momento. E não peguei. Que triste. Não peguei. Que triste. Ah não, tanta tranqueira, que não tem do que eu preciso. Olha. Queria pelo menos pegar a outra. Pra gravar bonitinho. Bonitinho, mas não caiu. Não caiu. Não. 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 É, gente, não tem. Vamos pegar a outra. Vamos ficar por essa aqui por enquanto. Por essa aqui por enquanto, porém. Eu, hein. Eu jurava que eu tinha pena aqui, mas de boa. Se não tem, não tem, né? Paciência. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Muito obrigado. Partiu. Fui.